Oi pessoal, meu nome é Camila Paiva e eu sou professora de matemática. Ah, vocês já lembram de mim do outro PreparaSese, não foi? Eu sou professora do Sese Pernambuco e estou aqui para dar algumas dicas de resoluções de prova para vocês. No semestre passado nós tivemos um PreparaSese. Agora eu vou inaugurar o PreparaSese do segundo semestre. Escolhemos alguns temas que fiquem mais fáceis, acessíveis e divertidos para vocês. Eu espero que vocês gostem e vamos prestar atenção em muitas dicas. Tem um detalhe muito importante. Quando a gente for fazer uma questão, você para o vídeo e tenta fazer sozinho. Depois pega as dicas da resolução. O que eu quero agora é que vocês se divirtam, aprendam e usem no dia a dia. Até porque a gente prepara para o mundo do trabalho, não é só para o vestibular, não é verdade? Muito legal para os primeiros anos. O que que sempre vem em todas as provas? O que que a gente consegue sempre acertar? Pensando bem, eu acho que o primeiro ano merece uma aula de infográficos. Até porque está chovendo infográficos nas redes sociais. É por isso que a UPE, o ENEM e todos os vestibulares adoram o infográfico na prova. Porque ele é dinâmico, ele tem figura, ele tem gráfico, ele tem número, ele tem letras, ele tem geografia. Ele tem tanta coisa que a gente consegue contextualizar. Fora que alguns são até divertidos, outros são bem informativos. A aula de hoje vai ser de infográficos. Por que nós temos que estudar um infográfico? Quais são as competências que precisamos ter para isso? Interpretar as informações de natureza científica e social. Obtendo leitura de gráficos e tabela, realizando previsão de tendências, extrapolação, interpolação e interpretação. O que tudo isso quer dizer é que a gente vai precisar da interpretação de mundo, de conhecimento matemático e de conhecimento social para resolver. Só que eles são muito fáceis e normalmente está no começo da prova. Só que às vezes a gente se assusta com o excesso de informação. Mas o aluno do PreparaSedes não vai se assustar. Ele vai tirar de letra as questões de infográfico. Qual é a habilidade que você precisa? Você precisa utilizar informações expressas em gráficos e tabela para fazer inferência. Ou seja, você precisa ter uma noção de gráficos e de tabelas. O que será que é tanto infográfico? Infográfico apresenta informações dentro de uma tabela visual. Pode ser fotografia, desenho, diagramas, estatísticas. Tudo isso a gente pode ter numa notícia. Infografia, informação através dos gráficos. Vamos começar? Eita, estamos falando tanto de coronavírus. Confesso que agora na pandemia eles ficaram mais visuais. Aparecem mais nas redes sociais, no seu WhatsApp, na sua escola e na sua prova no final do ano. O que ele representa? Vamos ver aqui. Ele vem com desenhos. Esse aqui usou círculos e algumas informações. Vem com tabela, vem com a imagem mundial. O infográfico ele nos traz muita informação. Por isso vai ser muito divertido e fácil resolver essas questões. Vamos ver alguns tipos de infográficos. Esse estava falando do que é o Covid, o coronavírus. Quais são os sintomas, previsão e onde foram os primeiros registros no mundo. Por isso que atrás tem o mapa mundo. Esse já é um infográfico daqui da nossa cidade de Petrolina. E ele mostra como é que a gente avisava a sociedade petrolinense do que estava acontecendo com o vírus na cidade. Então a gente tinha casos confirmados, o teste e o teste rápido, que é aquele teste do narizinho e o teste do dedo. Então a gente tinha confirmados, olha quantos eram descartados, hipóteses que ia acontecer e não acontecia. Recuperados, óbitos e o que estava ainda em análise. Estava aqui o símbolo do vírus informando que era na nossa cidade de Petrolina. E o que era? Era uma síndrome respiratória. Alguns que estavam só com a síndrome. Veja quanta informação e detalhe podemos ter numa figurinha desse tamanho. Aqui já era o quando o coronavírus chegou no Brasil. Olha a data importante. Em maio de 2020. Já passou um ano disso. Mas ele me trouxe muita informação. Me trouxe uma tabela dos estados. Um gráfico por região. A parte azul casos. A parte vermelha mortes. E o total de casos confirmados, mortes e recuperados. É tanto número. É tanta informação. Será que essas questões são fáceis mesmo? Eu vou provar para vocês. Quando vem um infográfico na prova. É só a gente ter paciência. Interpretação de texto. E algumas matemáticas básicas. Que a gente resolve numa boa. Esse eu gostei muito. Por quê? Ele é bem matemático. Bem explicativo. Sabe aquela frase bem típica aqui? Vamos desenhar para ver se o pessoal entende. Foi um infográfico muito disseminado no começo da pandemia. Porque ele tentava demonstrar o porquê a gente precisava ficar em casa. É o poder do distanciamento social. Ele tem um título. Normalmente ele tem um título e uma frase de efeito. Desenhos e significados. Aqui ele desenhava uma pessoa. Quantos ela infectava em cinco dias. E quantos infectava em um mês. Mesmo assim as pessoas não entendiam porquê tinham que ficar em casa. Então se eu reduzisse a pessoa. A exposição. Em vez de ela ficar 100% na rua. Ela passou a ficar só 50% na rua. E se eu diminuísse mais ainda a exposição dela. Você vai vendo que a figura. Ela vai sendo cortada. Significava que as infecções iam diminuindo. Ele foi um infográfico muito usado no ano passado. E agora eu vou mostrar para vocês como é que vem nas provas. Eu espero que vocês achem muito fácil. Conseguem resolver. Vamos lembrar na nossa primeira dica. Vamos ler a questão. Você pausa o vídeo. Tenta fazer. Depois presta atenção na resolução. Em 2016 caiu na prova da UPE. SSA 1. Eita um assunto que vocês adoram. Vamos falar do Instagram. O Instagram é uma rede social lançada em outubro de 2010. Nela é possível compartilhamento de fotos e vídeos. Que permitem que seus usuários aplicar filtros digitais. E inserí-los em variedades de outras redes sociais. Vocês sabem que o Insta está em outras redes também. Como o Face e o Twitter entre outros. Esse serviço rapidamente ganhou popularidade. E já possui mais de 100 milhões de usuários. Você sabe escrever 100 milhões de usuários nessa questão? Não vai precisar. Mas é importante que você saiba, tá? Vamos colocar aqui 100 milhões. Como eu sei essa quantidade de zero? É fácil. A gente começa de trás para frente. Simples, milhar e milhão. Mas você não vai precisar disso agora, tá certo? Com base nessa informação, analise o infográfico. E cadê o tal desse infográfico? Como a gente precisa de uma leitura muito grande dele, eu vou passar a tela. Para vocês verem todinho ele na tela. Olha ele aqui. Bastante informação esse infográfico tem. Vamos primeiro entender o que ele está dizendo. E depois a gente vai para os itens de verdadeiro ou falso. Algo PE. Adoro item de verdadeiro ou falso. E é importante você prestar atenção e fazer com paciência, tá? Agora, aqui, Instagram nas alturas. Não significa que ele está voando, né, gente? Significa que está bombando na rede. Que ele é uma rede que todo mundo tem acesso. Ou que a maioria das pessoas gostam. Cuidado com a palavra maioria. L matemática tem muito poder. Aqui. 100 milhões de ativos. Ou seja, nessa época, em 2016, tinham 100 milhões de usuários. Desses 100 milhões, 40 milhões postavam foto por dia. 8.500 likes, curtidas. E mil fariam comentários. Tanto que ao longo desses 5 anos para cá, mudou o comentário. É mais importante que curtir a foto, não é verdade? Muito cuidado com essa frase. A maioria são jovens usuários. Porque maioria para matemática tem que ser mais de 50%. Tem um item de verdadeiro ou falso que pode pegar você nisso, tá? Cuidado. Aqui, vamos fazer uma leitura. Verde eram homens. Olha um homem aqui desenhado. 45%. Laranja eram mulheres. 55%. Tá aqui dito no infográfico. Confia que eu inventei. E aqui ele fez um gráfico circular. Fulgo gráfico de pizza. Dizendo as idades e quantos por cento dos usuários usavam o Instagram. Então, ó. De 12 a 17, 20%. De 25 a 34, 33%. De 18 a 24 anos, 34%. 5% entre 45 e 54 anos. Entre 34 e 44 anos eram 8%. Agora que a gente já analisou, vamos para o item de verdadeiro ou falso. Mas, espera. Na sua prova, a gente vai inverter. Primeiro você vai para o verdadeiro ou falso. Vê as perguntas que tem. Depois a gente analisa o Instagram. Mas como eu estou dando uma aula de prepara-sese, eu comecei analisando. É importante você prestar atenção nesses detalhes e nessas dicas de nossos professores. No momento da pesquisa, de acordo com esse infográfico, analise as afirmativas a seguir. O número de usuários do sexo masculino representava 9,20 avos do total de usuários ativos do mês. O que isso quer dizer? Masculino. Olha ele aqui. Ele diz que masculino era 45%. Só que em vez de porcentagem, ele deu na forma de fração. O que a gente vai fazer? 45 sobre 100. Simplifica. Se eu simplificar aqui por 5 e aqui por 5, vai dar 9 sobre 100 dividido por 5, 20. Então, essa alternativa lá é verdadeira. Vamos analisar a alternativa 2. Eita, alternativa não. Item 2. Por ser, a maioria dos usuários jovens eram considerados jovens no Instagram. Apenas pessoas que se concentravam na faixa etária de 18 e 24 anos. Epa! Lá no infográfico, ele falou de jovens são a maioria. Beleza. Pra ser maioria, tem que ser mais de 50%. E ele disse que jovens de 18 a 24 anos. Olha eles aqui. 18 a 24 anos passou de 50%? Não, né? Então, esse item é falso. Mas cuidado, que aqui ele falou. Mas, matematicamente, não é verdade. Então, o item 2, ele é falso. Vamos para o item 3. No item 3. A razão entre o número de fotos dias e o número de ativos do mês era de 2 quintos. Razão. O que é razão? Razão é a gente colocar na forma de fração, de divisão. Vamos lá? Ele me disse fotos. Fotos eram quantos? Olha o desenho da foto aqui. E ele fala embaixo. Foto dias. 40 milhões. Então, eu vou colocar 40 milhões. Razão sobre números ativos do mês. Números ativos do mês está aqui no cantinho. 100 milhões. 100 milhões. Se é uma razão, agora eu vou simplificar. Milhões, eu cancelo com milhões. Por isso que eu disse a vocês que não precisava saber os zeros. Mas, às vezes, vai precisar, tá? Aí, aqui ficou 40 sobre 100. Se eu simplificar por 10 e simplificar por 10, fica 4 sobre 10. Agora, eu vou simplificar por 2 e por 2. Ficou 2 quintos. E a alternativa disse que era 2 quintos. Eita! Então, isso é verdade. Vamos ver. Alternativa não. Item. Uma hora eu vou perceber que isso é item, tá? É vício de professor. O número de usuários ativo mês a partir de 45 anos era de 500 mil. 45 anos representa 5%. Será que 5% de 100 milhões é só 500 mil? Qual é a dica que eu vou usar? Deixa eu ver. Vamos lá. 5% de 100 milhões. 10% a gente coloquialmente diz que tira um zero. Então, eu viria aqui, se fosse 10%, eu tiraria um zero. Só que 5% é a metade de 10, concorda comigo? E quanto é a metade de 10 milhões? 5 milhões. Vou falar novamente que possa ser que você não entendeu. 10% a gente diz que é tirar um zero. Se eu tirar um zero de 100 milhões, fica 10 milhões. Concorda comigo? Só que 5% é a metade de 10. Quanto é a metade de 10 milhões? 5 milhões. Foi isso que eu fiz. E a questão disse que era 500 mil. Então, esse item está falso. Vamos lá. Que alternativa nós marcaríamos? Vamos ver? Eita, eu escrevi aqui embaixo. Deixa eu apagar agora aqui, para a gente poder ver as alternativas. A parte boa da tecnologia, né? Olha como a gente consegue ver bem legalzinho. Apaguei os cálculos. Quem precisar, volta o vídeo e dá uma olhada no cálculo que eu fiz, tá? Está correto o que se afirma apenas em... Onde apenas está correto? Nós vimos que correto foi item 1 e item 3. Item 1 e item 3. Olha bem bonitinho aqui na letra B. De muito bom assistir esse Prepara SESI. Gostaram dessa dica? Temos mais questões de infográfico. Vamos para a próxima? De acordo com a matéria publicada no Jornal do Comércio, em 14 de maio de 2014, ocorreu uma explosão de dengue. Eita, é muito mosquito voando aqui! Realmente aconteceu em Campinas, interior de São Paulo. Lá se identificou a maior epidemia de dengue, com mais de 17 mil de casos registrados entre janeiro e abril daquele ano. Sobre essa epidemia de dengue na cidade de Paulista, analise o gráfico. Ele falou que aconteceu uma pandemia em Campinas, mas agora nós vamos analisar uma cidade em Paulista. Vamos analisar? Olha o infográfico da cidade de Campinas. Está o estado de São Paulo desenhado. Veja o que eu falei para vocês. Infográfico, ele tem desenho, informação geográfica, números, gráficos, tabela. Ele é muito interpretativo. Então, ele me disse os casos de dengue de 98 até 2014. E nós vamos analisar o que as questões, o que os itens vão dizer. Vamos lá? Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir. A média de casos entre 2001 e 2005 é superior a 500 casos. Vamos ver? A média de casos de 2001 a 2005. O que é média? Média é a gente somar tudo e dividir pela quantidade. Vamos somar? Quanto dá soma de? 728 mais 1.464 mais 423 mais 30 mais 119. Pare o vídeo, façam essa soma. É muito importante que você faça essas continhas, viu? De cabeça, eu sei que vai dar 2.764. Isso é o total de casos que aconteceu. Só que média, a gente precisa dividir tudo por 5. Estou esperando vocês dividirem. Sei que você está fazendo essa continha. Então, ficará 2.764 dividido por 5. Que vai dar o número de 552,8. E ele disse que era superior a 500. Então, isso daqui é verdade. Em comparação ao ano de 1998, só houve aumento superior a 50% dos casos nos anos de 2002, 2007. Opa! Deixa eu entender. 98.400. Vamos fazer umas aproximações para a gente resolver rápido. 98.400. Então, eu vou pensar aqui. 1.400. Tem que ser superior a 50%. Quanto é 50% de 1.400? Vai dar mais ou menos 1.7. Vai dar aproximando para 1.400. Metade 1.400, 700. Para ser superior, pelo menos, ao ano de 98, tem que dar 2.100. Será que nós tivemos um aumento para chegar a 2.100? Foi um aumento de 2.100? De 98 para 99, não foi. De 2.000 para 2.001, não foi. Então, esse item, ele é falso. A gente não teve esse aumento de 2002 para 2007. Vamos lá ver. 2.002 caiu, ó. E ele disse que aumentou. Não, é falso. De janeiro a abril de 2014, houve um aumento superior a 140% nos casos dessa doença em comparação a 2013. Vamos ver? Como é que eu faço essa conta, gente? Pega o total, ó. De janeiro de 2014 em comparação a 2013. O que é que eu vou fazer? Pegar 2014. E dividir pelo número que teve em 2013. 6.976. Sei que nesse momento vocês estão fazendo esses cálculos. Fazendo essa divisão, deu 2,4%. E 2,4% é 240%. E aqui está dizendo que houve um aumento superior a 140%. Então, isso está me parecendo verdadeiro. Verdade. Só ficou verdadeiro o item 1 e o item 3. Vamos lá? Que alternativa a gente vai marcar? É verdadeiro o item 1 e o item 3. Que alternativa nós vamos marcar? A letra D. Viu como é simples? A gente só tem que ter alguns conhecimentos matemáticos. Mas a interpretação de infográfico, ela é bem fácil. Aí vocês vão falar assim, professora, só cai infográfico na UPE. Claro que não. Olha aqui, infográfico. Muito fácil, caiu no Enem. O Enem também trabalha bastante com infográfico, tá gente? Olha esse aqui. Uma falsa relação. O cruzamento da quantidade de horas estudadas com o desempenho do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Teve um estudo que está me dizendo que se eu estuda mais não significa que eu tiro notas acima da média. Vamos ver? Olha o infográfico aqui. Ele me deu um gráfico, a gente sabe pra cima positivo, pra baixo negativo, pra esquerda negativo, pra lá positivo. Por que ele torna-se um infográfico? Porque ele colocou as bandeiras dos países e deu a informação que quanto mais estuda, melhor é a nota. A nota está na vertical, vertical é o em pé. As horas de estudo está no deitado. Vamos ver qual é a pergunta que ele vai fazer. Nos países com notas abaixo da média nesse exame, aquele que apresentou a maior quantidade de horas de estudo. Quem está com mais horas de estudo, só que está abaixo. Quem é que está abaixo? Abaixo é aqui, ó. Abaixo da linha são esses aqui. Então, Rússia, Portugal, Itália, Israel, Itália, México e Israel. Quem é que está mais à frente com horas do estudo? Mais à frente na hora do estudo é nessa linha horizontal aqui, ó. Aqui é a hora de estudo. Desses países que eu falei, quem é que está mais à frente? É bem fácil ver que quem está mais à frente é Israel. Então, Israel, ele tem mais horas de estudo, mas ele tem uma média baixa. Qual a alternativa a gente vai marcar? Israel. Ele está mais à frente, mas tem uma nota baixa. Viu, gente? Como são muito fáceis as questões de infográfico, elas estarão ao longo das suas provas desse ano e dos próximos anos. É só você ter atenção, habilidades com as operações matemáticas e, principalmente, ter treinado bastante. Espero que tenham gostado desse PreparaSese. Agora aqui, ó, nós vamos colocar uma lista com três questões de infográfico e vocês vão acertar. E é isso que a gente quer, que vocês façam provas seguras, confiantes e acertem. Beijo, até o próximo PreparaSese. Já estou com saudade de vocês, que acho que só vou encontrar vocês em 2022. Até mais! Tchau!